A primeira viagem de barco em Corredeiras foi registrada em 1869, quando John Wesley Power organizou a primeira expedição no Rio Colorado, nos Estados Unidos. Os aventureiros não tinham técnica para manobrar os barcos nas Corredeiras e tiveram problemas de capotamentos e choques em pedras. Após tudo isso, barcos e técnicas foram aprimorados, surgindo o rafting atual. E aí galera, deixando de lado a história, a gente está indo para a cabeceira do rio para mostrar para você como se faz o rafting. Serão 8 quilômetros de pura aventura que começam em Canela e terminam em Três Coroas. Após andarmos 4 quilômetros em um caminhão, chegamos até a cabeceira do rio, nosso ponto de partida. Foi lá que nós recebemos as instruções básicas de como remar e se comportar dentro do bote durante o nosso percurso. O rafting é uma atividade turística praticada em rios de corredeira com botes infláveis. É uma atividade dentro do segmento de turismo de aventura a mais procurada a nível de estatísticas mundiais. O rafting no rio Paranhana é uma prática extremamente segura e tranquila. É um rio com grau de dificuldade em uma escala de 1 a 6, 2 e 3. A característica é um rio de corredeiras do início ao final, 100% de aproveitação do passeio. Esse é um percurso de 8 quilômetros, onde os aventureiros estarão utilizando equipamentos completos de segurança, que compõem coletes e capacetes. Dois quilômetros de remadas e é hora do toboágua radical. O desafio é descer a corredeira apenas com colete e capacete. Reconheço que fiquei assustada e tomei um pouquinho de água, mas foi muito divertido. Música Além de muita adrenalina e trabalho em equipe, o rafting nos proporciona um contato único com a exuberância da natureza nesse pedaço intocado da Mata Atlântica. Música 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 Música